E aí pessoal do Teste Drive On Board, bem-vindos a mais um vídeo aqui, a gente vai fazer uma análise do Teste Drive On Board do mercado brasileiro, então a gente vai falar a evolução das principais marcas de carro no Brasil, fazer uma análise histórica de como que foi a evolução até o momento que a gente está hoje aqui no cenário nacional. Espero que vocês gostem pessoal, tem bastante informação relevante aqui nesse vídeo. Então vamos ver aqui, esse gráfico pessoal eu acho muito legal, a gente começa em janeiro de 2003 aqui até maio de 2021, a gente tem o market share das principais marcas do mercado, então a gente tem aqui a começar as quatro grandes do passado, a gente tem GM, Fiat, Volkswagen, Chevrolet, depois a gente tem aqui em azul Renault, em branco Peugeot, vermelho Citroën, fazendo a bandeirinha da França aqui, verde escuro Toyota, verde claro Honda e em preto aqui as demais marcas. Daí depois o que entra que é relevante, a gente tem a Hyundai, o amarelo aqui que entra e depois a Jeep que entra aqui. Então vamos mostrar pessoal, eu acho que é legal a gente conseguir dividir esse gráfico em três fases, uma corta aqui, outra corta aqui e a gente tem esse período hoje e até dá para quase colocar um quarto corte aqui, uma nova visão. Então vou mostrar primeiro esse começo pessoal, esse começo a gente tinha as quatro grandes aqui, somando quase 80%, da gente ver que a bandeirinha da França está visível aqui, está bem relevante aqui as três participantes do mercado e Honda e Toyota com uma participação boa também, mas é menor do que tem hoje e as demais marcas em preto aqui, muito tímida a participação. Daí o que começou a mudar? A gente tem aqui no final do, a partir de 2008, 2009, a Hyundai começou a crescer muito, então foi quando teve 30, a Zira, Tuxon e ela começou a ter uma participação muito grande. Depois a participação da Hyundai aumentou ainda mais quando entrou a linha HB20 Creta, até ficar nessa participação bem relevante que ela tem hoje. O que aconteceu então dessa fase aqui que eu falei para essa? Então a Hyundai entrou, a gente teve também um crescimento muito grande aqui das demais marcas em preto aqui, então aqui a gente está falando de 2011, 2012, e teve muita marca chinesa que veio, até marcas coreanas também, teve realmente muita gente que entrou aqui, e as quatro grandes, você vê que primeiro caso assim, as quatro grandes perderam a relevância daqui para cá. Então rapidamente a gente vê que elas saíram na faixa acima de 80% para por volta de 70%. E essa é uma fase intermediária. Depois a gente vê, a Hyundai continua aumentando, daí entra a Jeep, a gente vê que as marcas francesas, Peugeot e Citroën, do ex-grupo PSA, elas foram perdendo cada vez mais relevância, até que quase você não enxerga mais o branco e o vermelho aqui no gráfico. Por outro lado, as japonesas, Honda e Toyota, elas ganharam muita relevância, e a Hyundai ficou com uma relevância muito grande aqui, a Ford perdeu um pouco de relevância, e até a gente chega no momento atual, que a Ford perdeu muito mais relevância, a gente tem a Fiat crescendo aqui, que é esse bloco aqui, a GM com os problemas de disponibilidade, está vendo que ela deu essa queda aqui, que ela não está produzindo Onyx, então a gente está num momento bagunçado aqui, com essa produção aí, sofrendo uma série de interrupções, então até, digamos, reestabelecer a produção de semicondutores, e a produção das montadoras, a gente tem uma informação um pouco bagunçada aqui, por isso que eu falei que a gente via o começo de uma quarta fase aqui, mas realmente, acho que um resumo legal para entender como aconteceu e como chegou até hoje, das principais montadoras, a gente vê que a Renault hoje em dia tem uma relevância muito maior que ela teve no passado, assim como Toyota e Honda, perto do que teve, e as quatro grandes aqui que estavam aqui, hoje em dia estão aqui, muita diferença mesmo. Falando aqui, esse gráfico a gente tem aí as quatro grandes, historicamente, então a gente vê que a Ford sempre correu em quarto lugar por fora, que daí quando anunciou o fim da produção, caiu muito aqui na produção brasileira, a gente tem aqui depois GM em vermelho, Fiat em verde, Volkswagen em amarelo, elas tiveram momentos, muita troca de liderança, a gente depois teve esse período da Fiat liderando, depois ela caiu, depois período da GM liderando, e depois chegou a Volkswagen liderar, aqui é um período, e depois a Fiat já assumiu e está até hoje aqui, a gente vê que a Ford caiu bastante, mas é interessante ver essa evolução das quatro grandes. E na briga pelo quarto lugar, a gente viu, então a Ford tinha aquele desperdício, então as elas eram instáveis, até que ela veio e caiu, e a gente tem aqui em verde a Hyundai, que entrou e muito acelerada aqui, juntou no bolo, depois Renault que subiu e Toyota também que subiram, né, hoje teve um momento que estava uma briga muito disputada, né, em 2018, aqui em 2019, hoje em dia a gente tem a Hyundai, maior destaque na frente da Toyota, depois a Renault atrás e a Ford com a queda ficou mais distante aqui. E só destacar aqui que a gente falou que Hyundai e Jeep, ali elas até mudaram o gráfico, né, quando elas começaram a crescer, então aqui como foi a evolução delas, né, a Hyundai começou primeiro com os importados, ali com o Hyundai, 30, Tucson, né, e aqui quando teve a produção do HB20, você vê que ela dá um salto, e conseguiu um crescimento muito bom, depois aqui acabou flutuando, né, maior competição no mercado, mas realmente uma relevância muito grande. E a Jeep também, a Jeep tinha vendas muito pequenas, daí começou aqui a Renegade Compass, um sucesso muito forte, né, que ela hoje em dia tem uma relevância bem grande no mercado. Mas é isso, pessoal, acho que falando das principais marcas aí, é o que a gente tem para falar, é interessante ver como está a composição hoje do mercado, e a gente vai acompanhando aí, sempre que tiver alguma notícia relevante, alguma análise legal para fazer no mercado automobilístico, eu vou tentar fazer aqui no teste Dragon Ball, para vocês não perderem nenhuma novidade aí do mercado de carro. Então é isso, pessoal, abraço, e a gente se vê no próximo vídeo. Fui!